Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo aqui falando sobre os concursos da carreira policiais 2020. Concurso de Polícia Civil somam aí mais de 6 mil vagas nesse ano de 2020, então uma pode ser sua. O link dessa matéria eu vou deixar na descrição desse vídeo, corra lá, dê uma conferida pra você ver com mais detalhes, tá bom? Ó, concurso da Polícia Civil 2020, editais somam mais de 6 mil vagas. Próximos editais para o concurso da Polícia Civil 2020 somam 6 mil e 406 vagas para todos os níveis de escolaridade por diversas regiões do país. Com certeza a sua vai estar aqui, então ó, segue ó. Para quem deseja ingressar na carreira pública, os concursos de Polícia Civil previstos para diversos estados podem ser uma excelente oportunidade para realizar esse sonho. Os próximos editais para corporações contabilizam até o momento mais de 6 mil vagas é muita vaga. Você só precisa de uma. Ó, o número de vagas para os próximos editais, para as carreiras da Polícia Civil é distribuído da seguinte forma, ó. Polícia Civil de São Paulo, 2.939 vagas. Polícia Civil do Distrito Federal, 1.800 vagas. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 1.800 vagas. Polícia Civil do Paraná, 1.800 vagas. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 1.800 vagas. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 1.800 vagas. Confira aí, ó, nesse panorama sobre os próximos concursos da Polícia Civil que estão com editais prestes a sair. Então ó, concurso da Polícia Civil... 250 vagas para delegado, 1.600 para escrivão, 900 vagas para investigador e 189 vagas para médico legista. Todas as oportunidades exigem nível superior. Também, além da escolaridade, as carreiras de médico legista, escrivão e investigador exigem a CNH categoria B ou superior, enquanto a função de delegado exige experiência de 2 anos. Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, vai ser assim, o próximo concurso contemplará o cargo de agente que exige nível superior completo em qualquer área e carteira nacional de habilitação categoria B ou superior. Das 1.800 vagas que serão ofertadas, a distribuição ficou 600 imediatas e 1.200 para formação de cadastro de reserva para convocação durante o prazo de validade de concurso. Lembrando que a área de segurança pública, geralmente, costuma convocar todo mundo. Vai chamar todo mundo. Na área de ficar, ah, estou no cadastro, mas estou desanimado. Não, tem que pensar positivo. A área de segurança pública é uma área demandada que o Estado precisa, então não dê mole. Tá bom? Não dê mole. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Tá bom? Os profissionais ingressarão na terceira classe com ganho de R$ 8.698,78 para jornada de trabalho de 40 horas por semana. Então, com as progressões salariais, o vencimento pode chegar a mais de R$ 13.000. Concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fica assim a distribuição. 12 para auxiliar de necropsia, somente nível fundamental. 16 para técnico de necropsia, nível médio. 54 para perito legista, superior. 20 para perito criminal, superior. 47 para delegado, superior. 597 para inspetor, superior em qualquer área. E 118 para investigador, médio. Então, nesse caso aqui da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é um dos vídeos que mais tem aqui no canal, né? O Instituto OCP. Teve aquele rolo todo aí que eu falei que a banca foi vazada, né? Eu já falei que ia ser o Instituto OCP, já foi confirmada. Só assistir aqui no canal, né? Não me surpreendi. Então, o que você vai fazer? Baixar provas do Instituto OCP, tá bom? Que vai organizar o concurso, menos para delegado, tá bom? O concurso da Polícia Civil do Paraná. Então, ó. Na última quinta-feira, dia 27, o deputado do Estado do Paraná, Mauro Moraes, revelou em suas redes sociais que a Fundação de Apoio à Universidade do Estado do Paraná, FUPAR, deverá ser a organizadora da seleção, tá bom? Então, o parlamentar ainda divulgou que os editais da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros do Paraná, serão divulgadas na próxima terça-feira, né? No entanto, ó, a Polícia Civil e a Polícia Militar ainda não confirmaram a data de confirmação do edital, nem confirmaram o nome da possível banca, tá bom? Então, ó, próximo concurso foi autorizado com 400 vagas. 300 vão ser para investigador, superior em qualquer área, 50 para papiloscopista, superior em qualquer área, 50 para delegado, exigência de bacharelado em direito, né? E os ganhos iniciais das carreiras são de 5.478,49 centavos, 5.752,41 centavos e 13 mil, respectivamente, tá bom? E tem o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então, ó, a próxima seleção para a PCRN ainda está em fase da escolha da banca organizadora. A expectativa é que a empresa seja anunciada no decorrer do mês de março, uma vez que o edital está previsto para abril. De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, a intenção é que em agosto já seja iniciada a formação dos candidatos aprovados. Olha só, hein? E em 2021, seja iniciada a contratação de novos policiais após os quatro meses do período de formação. O concurso da PCRN tem estimativa de 403 vagas, sendo 307 para agente, 33 para escrivão, 63 para delegado. Os salários iniciais são assim, ó, 3.755,48 centavos, 15 mil a 15.288,90 centavos. Então, eu vou repetir aqui. Os salários iniciais variam de acordo, tá? Aí com os cargos, fica assim, ó, 3.755,48 centavos a 15.288,90 centavos, certo? Podemos chegar a 9.465,60 centavos e 23.302,70 centavos. Então é isso que eu tenho para passar. Link na descrição desse vídeo, corre lá para você ver essa matéria, muito boa, muito interessante. Você que quer atuar aí na área policial, não perca essa sua chance, tá bom? Os melhores materiais também na descrição desse vídeo e o meu contato. Bons estudos, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado.